Bom dia pessoal que acompanha os trabalhos da ONG, a pedido de uma moradora do bairro Vista Alegre, esse cachorrinho foi resgatado, ele foi encontrado com uma faixinha no local da pata e ele está claudicando, ele não consegue apoiar essa pata. Provavelmente ele pode ter sido atropelado, pode ser que não tenha acontecido nada assim muito grave, foi de raspão ou ele se machucou mesmo na rua, correndo, levou uma pedrada. Então, ou seja, ele está com dificuldade de apoiar essa patinha e sente um pouquinho de dor. Foi medicado com analgésica, irá tomar as medicações, vernífugo e receber as vacininhas e logo ele estará para a doação. É um filhote, aqueles que se interessarem e gostarem desse cachorrinho, que ele é bem bonzinho, ele é feliz, entre em contato na página para adotar. Ou se ele tem algum dono e a pessoa estiver vendo esse vídeo, entre em contato com a ONG. Obrigada.